A Simone, gente, ela tá na praia, tá fazendo uma transmissão ao vivo pros seguidores, pros familiares, pros amigos, ela tá na areia, pé na areia, literalmente. Olha o que vai acontecer no litoral sul de São Paulo, roda a imagem, essa é a Simone, vai tá com a gente agora, ó. Elane, se tiver aí, seja bem-vinda de volta à Praia Grande, Deus te abençoe, tenha dias felizes aí, melhoras pra você ficar recuperada total. É agora, ó. Pegaram o celular, dá pra ouvir ela de fundo gritando, levaram o celular dela embora, dá pra ver a faixa de areia aqui, ó. Ela tava distraída, conversando, e ela comunica bem, né, ela é uma boa comunicadora, Simone, mandando alô ali pros seguidores, interagindo. Ela foi surpreendida por esse ladrão e ela teve o celular arrancado das mãos no meio da live. Eu vou repetir a imagem, o criminoso, ele não percebe que a câmera tá aberta e ele grava a fuga pela praia. Tenha dias felizes aí, melhoras. O ladrão estava acompanhado de um comparsa, também de bicicleta, ó. Até o momento ele não foi preso. Eu vou colocar de novo a imagem desde o começo, vou ficar quietinho pra você ouvir ela conversando, como ela comunica bem a Simone. Ela vai falar com a gente agora. Pode rodar pra gente, Duri, por favor. Elane, se tiver aí, seja bem-vinda de volta à Praia Grande, Deus te abençoe. Tenha dias felizes aí, melhoras pra você ficar recuperada total. Não, ela grita. Olha isso, esse safado, esse vagabundo. Deixa eu chamar a Simone pra falar com a gente agora. A vítima do assalto, a Simone, ela conversa com a gente, ela conta como tudo aconteceu. Fala, Simone. Boa tarde, Gotino. Me chamo Simone, moro aqui em Praia Grande já há oito anos. E tenho feito lives na praia mesmo, na areia. E até na água, né? Por conta do perigo que a gente sabe que existe em todos os lugares, tá, gente? Não é só em Praia Grande. E sempre tomando cuidado, eu sempre fico de costas pro mar, pra ter uma visualização de um plano maior, né? Dos dois lados. E domingo, na hora que eu estava me despedindo já, como vocês podem ver no vídeo aí, Eu acabei virando pra um lado só e vieram esses dois indivíduos aí pelas minhas costas. Um passou pela minha direita, eu fui olhar pra ele e no momento que eu me distraí, ele puxou o celular da minha mão E resultou nessa imagem aí que vocês viram, foi uma sensação horrível, uma sensação de estar desprotegida E ainda mais agravado pelo fato de eu morar sozinha aqui, minha família estar em São Paulo, enfim. Só queria deixar claro que Praia Grande não é uma cidade violenta. Algumas pessoas é que são. Muito obrigada e até logo. E eu te acompanho há muitos anos, viu, Gotino? Um abraço. Ô Simone, obrigado pelo carinho, uma boa tarde pra você, obrigado por conversar com a gente. Continue acompanhando a gente. Ela ainda faz uma propaganda da Praia Grande, né? Praia Grande é uma das praias mais conhecidas de São Paulo. E ela estava ali ouvindo o barulhinho do mar, conversando com os seguidores, com as amigas, com os familiares. Triste isso, né, Lombardi? Muito triste. Agora, a polícia tem que começar a pegar essa gente aí. Ela começa, faz uma varredura pra pegar quem está de bicicleta, pra saber direitinho como é que é, como é não é. E ela viu o sujeito, leva, chama a Simone e fala, pegamos o sujeito, é esse aqui, devolve o celular. Ah, já vendi. Já vendeu? Vai pra cadeia. Até aqui fica barato. Olha, vamos lá. Aqui a notícia não para. Simone, continue fazendo suas lives, viu? Você comunica muito bem, tem carisma. Gostei de ver a sua desenvoltura ali na frente das câmeras.